Deve estar no caminho certo. Parece que o ladrão pegou mais do que conseguia carregar. Vou coletar. Ah, tem uns negocinhos aqui. Beleza, vamos pegar ouro então. Ah, esse aqui é bom também. É raro de conseguir, né? Sigo o rastro de moedas. É, eu não sei se é Lailadra mesmo. Foi ele que falou, né? Mais que tem o rastro de moedas, tem. Opa, anões ali, ó. Vamos lá. Não vai se safar dessa. Defendido. Olha lá, tem liberdade. Compringue. Ah, defendi. Essa coisa é uma magia estranha. É frenada agressiva. Compringue. Que velho. Pode culpar o Remrock por isso. Vai. Negócio piscando aqui. É bug. Opa, tem mais traço aqui de ouro. Rastro. É, mas é pouquinho, né? Não faz muita diferença não. Sei o que isso significa. Uma prova de Merlin. Isso aqui, eu já fui lá dentro. Tem baú de ouro aqui. O baú a gente nunca perde, não. Mesmo estando no meio de uma missão secundária. Só tem esse baú aqui mesmo. Tá bom. Vamos voltar para a nossa missão. Siga o rastro de moedas. Vocês estão ouvindo uns barulhos aqui. É porque tem uma escolinha aqui do lado. Mas é de boa. Tranquilo. Vamos lá. Vamos seguir. Depois dessa prova de Merlin eu faço. Não vou fazer agora não. Caraca, a mulher foi longe, hein? Vamos lá. Nossa, quase. Tinha que ter pulado, né? Acostumado a ir correndo sem pular. Revelio. Caramba, muito item, hein? Quer dizer, muito não, né? De pouquinho em pouquinho. Mas é como dizem, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Tem que ir usando... O Revelio podia ser definitivo, né? Sem você precisar ter que ficar apertando ele o tempo todo. Então, foi subindo. Eu sinto que eu estou chegando. Já tem uns vermelhinhos ali na ponta. Você não viu nada, amigo. Pode cair na sua, de boa. É, eu estou pegando muita coisa aqui no caminho. Mas eu acho que eu estou perto agora. Também, né? Longe eu não podia estar. Um pelúcio. Então não foi a Catarina Hogarth. Revelio. Ladrãozinho da Irondale. Cadê ele? Ah, tem que pegar ele, né? Provavelmente. Aquela deve ser a herança da família Hogarth. Antes, deixa eu pegar essas coisas aqui do lado. Tem muito item. Revelio. Cadê o Pelúcio? Tem um baú ali, eu sei. Eu sei. Eu vou sair um pouquinho só do local. Eu tenho que pegar o bichinho lá, não tem? Provavelmente. Cadê ele? Ele está andando ali por cima? Ele está andando ali por cima? Será que ele vai voltar para cá? É difícil aqui, hein? Está pequeno ladrão. Corre! 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 Cadê? Ah, está de brincadeira, né? O jogo bugou. Na última. Sei lá onde é que ele foi. Eu acho que ele vai ficar por aqui, dentro dessa área, né? O que é isso? Eu vou liberar aqui. Pegaram ele, né? Ou outro, né? Não sei se foi o mesmo que eu estava procurando. Não sei se foi o mesmo que eu estava procurando. Colabora, por favor. Sério? Esses bichos correm muito, velho. Pronto. Peguei, mas não sei se era o que eu precisava pegar, né? A professora Howey não vai acreditar nisso. Revele-o! É... Talvez, talvez eu use a vassoura. Ele nunca está mais por aqui, né? Porque ele demora pra caramba pra subir, velho, esse negócio aqui. Cadê? Não, ele é um balão. Ali, achei. Achei? Corre, corre, corre. Calma, calma. Só estou tentando ajudar. Aí, velho, bugou. Revele-o! Quando eu chego perto de pegar, buga. Tem que dar, ué. Como assim não vai dar? Vai dar sim. Tem mais coisa pra pegar aqui? Revele-o! Ele fica mais ou menos ali. Acho que agora eu consigo. Não precisa dificultar. Não vou te fazer mal. Ele sumiu, velho. Quando eu fui pegar, está de brincadeira comigo. Aqui, apareceu. Sumiu de novo. Ah, não. Está ali. Corre, corre. Corre, corre. Aí. Sumiu. É um bug do jogo. Tem que dar um jeito de arrumar esse bug. É, eu não consigo arrumar o bug. Mas tem que dar um jeito de fazer parar de bugar para poder prender a criatura. Não tem armadilha. Colabora, por favor. É um bug do jogo. Um bug do jogo. Ah, eu vou entrar. Um bug do jogo. O que é isso?